Olá a todos, hoje vamos ver se conseguimos fazer moldes apenas com dois ingredientes, ou seja, com silicone e com um líquido de aloeça. Vamos experimentar? Venham daí! Olá, chamo-me Carla Souza e sou a Cara e a voz por trás da Reinvented Heart. Neste canal podem contar com tutoriais de poupança de materiais e de dinheiro para que possamos poupar o nosso planeta ao mesmo tempo que somos muito amigos da nossa carteira. Como não temos planeta B, vamos olhar para os materiais que temos em casa e dar-lhe uma nova vida. Vamos precisar de um recipiente com água, a nossa queixinha para colocar o nosso molde, a nossa peça matriz, detergente de aloeça e silicone. E então, eu já tenho aqui no canal um vídeo sobre como fazer estas queixinhas e peças matrizes também e o porquê disto tudo, porque é que eu utilizo assim e também em breve, certamente, vou trazer um vídeo sobre que silicones não utilizar. Neste caso, este é um silicone acético, que é aquilo que eu vou utilizar neste momento e aquilo que eu tenho vindo a utilizar. Mas tem sido uma aventura e depois eu vou-vos contar. Portanto, a primeira dificuldade é saber, que eu andei a pesquisar, saber qual é que será a quantidade de líquido de aloeça. Não me dizem. Portanto, vamos pôr um bocado, aconselho mesmo a luva e aconselho também a fazerem isto num local arejado, porque este silicone deixa um bocadinho de cheiro. O que é que foi mais sensível? Portanto, a primeira dificuldade é essa mesmo, saber a quantidade de detergente a utilizar e saber também a quantidade, pois, assim, na base da oleometria de silicone a utilizar, não é? Portanto, aquilo que eles dizem é isto mesmo e nós vamos tentar perceber e agora, supostamente, vamos mexer aqui o nosso silicone para mexer e colocar dentro da... tentar embeber com o líquido de aloeça. É assim, aqui, depois não dá grande. Para saber quando é que isto está pronto. Vamos mexendo. Vou ser franca, vejo mais o silicone a desfazer-se do que outra coisa, mas acreditando que isto já esteja bom. Estou a gravar ao mesmo tempo um vídeo sobre como fazer moldes com silicone, amido de milho e óleo vegetal, aquele dos bebês. Quero ver se adicionar o óleo vegetal traz benefícios para os nossos moldes. Depois disso, vou trazer-vos um vídeo comparativo sobre os três métodos que estou a testar. Vou analisar os pontos positivos e menos positivos e dizer qual é o meu preferido depois destes testes. Por isso, subscrevam o canal para receberem as notificações. Assim, conforme está, parece-me que cola um bocadinho. Muito sinceramente. Pronto, nem lhe vou mexer mais. Vou deixar, vou deixar curar. Sim, à primeira vista este não tem cheiro. Mas pode ser só... Vamos deixar. Daqui a duas horas voltamos aqui. A primeira impressão é que, desta forma, o silicone continua a colar às mãos. Ok? Por isso, recomendo mesmo a utilização de luvas. Vamos desenformar o nosso molde e vamos lá ver que tal é que é esta forma de fazer moldes. Como eu deixei um bocadinho, tempo demais, aqui no molde, parece-me bem elástico. Fica aqui um bocadinho. Vamos aproveitar e fazer duas peças, uma em gesso e outra em papel. Principalmente a pasta de papel era aquela que eu queria, portanto vou experimentar. Vamos desenformar, então, a nossa peça em gesso. Se quiser, uma bocadinho, vai ter que ser deixada ou então, acho que ficou bastante bem. Para já, depois vou ter que dizer como é que é a durabilidade disto e trago isso em próximos vídeos. Ia tentar fazer também de papel, mas olhem, não sei se consigo mostrar ainda neste vídeo, se não, vemos-nos já já de seguida no próximo. Tchau.